Porque tu tá falando tudo isso aí, aparecendo no documentário do Sid Vicious, o cara que fez a tua... Sim, Bob Grum, hein, tudo. Então, porra, você tava contando aqui antes da gente ir pro ar, que tu foi o cara que juntou o Angra. Eu vou contar a história pra você. Caralho, cara. Na verdade, foi assim, eu tinha uma banda que chamava... Tinha Vander Tafel, que era um grande guitarrista, falecido, infelizmente. E aí ele tinha uma banda, e tinha dois meninos que tocavam com ele, que eram os irmãos Buzic. E aí eu precisava... Eu tinha um contrato com a EMI e precisava montar uma banda. E aí eu falei, ok, eu vou chamar esses dois caras que eles tinham puta visual, assim, e tocavam e cantavam muito bem. Isso era 80 e tal, né? Não, não, isso é 91, se não me engano. Pô, porque 91 que saiu Carry On, foi? 92, tá. E aí foi logo pós Rock in Rio no Maracanã, eu me lembro. E aí eu chamei ele e falei, e que guitarrista a gente pode chamar? Ah, tem um cara lá de Santana, um tal cabeludo lá, um tal de Edu Ardanui. Aí eu vi ele tocar, falei, pô, esse cara... Não precisa fazer tudo isso, tudo bem. Não precisa ser tão bom assim. Algumas músicas, a gente, você pode até soltar a Frank, que vai ficar... Porque eu amo, né? Eu acho muito louco ver isso daí. Mas, e o Edu pensa assim também, o guitarrista. Não adianta fazer milhões de notas e não lembrar nada aí. É, tecnicamente muito difícil, mas o público não vai todo o que vai gostar. E ele adora Malmsteen, Steve Vai e Joey Satriani, eu também amo tudo isso daí. Claro, claro. Mas, aliás, até eu curto aquele álbum, quando saiu o Silver Surfer, do Joey Satriani. Quando eu falei, puta, falei, cara... Você é meu irmão que me botava pra escutar. Animal, animal. Ou mesmo o Dave Lee Roth com a Steve Vai, é demais. Skyscraper, pô, é demais aquelas vibrações. E aí, a gente formou a banda Supla. E a gente gravou o álbum, que tem até o Roger, do Traja Rigor, ele canta em Colerado e tal. E aí, eles ganharam uma grana, compraram um puta equipamento e formaram o Dr. Sin. E aí, eu falei, pô, e eu? E eu tinha um monte de show pra fazer no Noites de Terror no Playcenter. Como é que eu fico? Agora, o álbum foi lançado. E como é que foi? Bom, vamos ajudar você a montar uma banda. Então, acho que primeiro veio o Luiz Mariucci no baixo, grande, gente finíssima e toca muito bem. Aí, veio o Confessor, que toca daquele jeito canhoto, esquisito, mas toca pra caramba também. E aí, e o Kiko. Acho que foi, eu não me lembro quem veio junto. E aí, a gente formou essa banda pra fazer as turnê. Teve até algum show, eu não me lembro, com os dois shows, eu chamei o Edu pra tocar com o Kiko. Foi muito legal, os dois virtuosos. Eu falei, agora eu vou sair do palco, vou deixar vocês, o público, vamos se divertir. É um show da hora demais. E aí, ele teve uma competição, mas faz tempo isso. Imagina, não tinha celular naquela época, né? Hoje em dia, tá, ia ser muito legal. Será que alguém tem? Alguém deve ter. Não, é impossível, cara. Eu acho impossível. Tem até uma entrevista, cara, que eu dei pro... Me falaram, falaram com o... Eu dei uma entrevista pro Clodovil, que ele falava, olha na lente da verdade. Clodovil era muito louco, mano. E aí, e uma vez eu fui no programa dele, e não tem isso, eu vou te contar. E ele me perguntava e respondia ao mesmo tempo. Eu falei, porra, meu, o que você quer que eu faça aqui? Caralho, eu subi na boca, olha a minha porta, eu fiquei assim, ó. E ele ficou, what the fuck is going on? Olha o que é ele, meu bilhão. E o copo, ele tava com uma bota de cowboy, ficou preso, um negócio, né? E ele, ai, 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 ai. Meu, foi muito engraçado. Se alguém tiver isso, por favor, coloque no YouTube, cara. Porque eu nunca vi isso, essa foi a melhor entrevista. Isso que eu fiquei irritado, mano. Pô, o cara pergunta e responde, eu subi e chutei todos os golpes lá. E aí, eu queria ver isso, eu não sei nem porque eu me lembrei disso. Por que que eu me lembrei disso? Porque é histórico também. A gente tava falando antes do Kiko tocando com o Edu. Que tá até um cara que era chamado Fábio Feldman, sei lá. Ele tá lá. E aí, é isso, cara. Mas a gente tava falando do... A gente tava contando o lance da história da banda. Da banda que formou. E aí, eles formaram o Angra e, pô, mó legal. Viraram um sucesso e tal. É. E ótimo, cara. Mas essa cena, se alguém tiver, galera, por favor, coloca no YouTube. Era TV Manchete. Acho que era TV Manchete, nem existe mais. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora, eu vou ter que te dar aquela dica monárquica, que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseuponline.com.br.flow, ok? Esse é o link pra você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir. Vai aprender inglês, que é importante. wiseuponline.com.br.flow.